Fala meu amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente Eu vou fazer uma expedição de pesca de 20km Vou fazer uma expedição de caiaque Vocês podem ver que está aqui Já que eu estou arrumando as coisas para carregar A gente vai estar em três pessoas no primeiro dia E vamos encontrar uma quarta pessoa no segundo dia de pesca A gente vai fazer uma pescaria de aproximadamente 20km Então no primeiro dia a gente vai armar e pescar Por média de 10km Daí a gente vai parar no final do dia Fazer um acampamento No dia seguinte a gente levanta, acorda, toma aquele cafezão Desperta um pouco, desmonta o acampamento E segue pescando novamente Mais 10km em retorno De onde a gente deixou os pontos de partida Nesse vídeo então eu vou estar mostrando para vocês pessoal A primeira parte da pescaria em si Que é a preparação de tudo Para a gente seguir viagem Então para a gente ir fazer essa pescaria Eu tenho que levar um tanto bom de equipamento Tanto para pesca quanto para acampamento Eu vou estar mostrando um pouco para vocês aqui Então pessoal é o seguinte Eu separo tudo em bolsa Porque no caiaque a carga fica um pouco limitada Em relação a tamanho, capacidade de carga Então eu separo tudo em bolsinhas Que para guardar dentro da bombona Fica mais prático A bombona A gente guardar as coisas dentro Que fica muito mais prático Então eu vou estar mostrando para vocês aqui O que eu estou levando para essa pescaria Lembrando que equipamento aqui Tem para comer essas coisas Tudo para quatro pessoas Varia de acordo com a quantidade de gente que vai Varia um pouco das coisas que se levam Então aqui ó Nessa bolsinha aqui Eu estou levando meus equipamentos de pesca Carretilha, linha Estou levando os alicates de cortes Tem um alicate de corte aqui de pressão dupla Caso enrosca alguma garaté Que tenha que cortar o alicate Esse alicate é muito bom Então tem todos os equipamentos para pesca Dentro dessa mochila Nessa mochilinha aqui ó Eu transporto dentro aqui Um refletor para acampamento noturno Transporto equipamentos eletrônicos Para filmagem e tudo mais E também levo aqui dentro Equipamentos de primeiros socorros Uma fita, um argásio, um remédio, um fator de cabeça Algo desse tipo Caso a gente necessite Nessa outra bolsa aqui ó Está todo o kit de cozinha aqui dentro Temos aqui frigideira, duas panelas Temos também um canecão, talheres, temos fogareiro Tudo compacto pessoal Para o docaiaque a gente necessita que seja tudo compacto Não tem fogareiro, tem gás, também bujão Tem outra reserva que não coube dentro aqui Mas eu levo junto também Então nosso kit de cozinha Levo junto um saco estanque Caso haja necessidade Pegar chuva, algum equipamento Para dormir Um saco de dormir Esse aqui comporta temperatura Até 4 graus Celsius Então é um ótimo Saco de dormir Levo Um colchão inflado Esse colchão inflado aqui É da Nature Hike Ele é bem compacto pessoal Para acampar ele fica bem pequenininho É show de bola esse colchãozinho aqui Levo lona Para colocar embaixo da barraca A barraca Em si Essa barraca aqui É uma barraca para duas pessoas Mas geralmente eu durmo sozinho Porque eu coloco alguns equipamentos dentro aqui Levo também pratinhos Eu tenho aqui 10 pratinhos Onde eu preparo Salada Um peixe Para a gente fazer um frito Para a gente pegar na barranca Até mesmo para a gente comer O que a gente preparar Levo um facão Caso a gente necessite cortar alguma lenha Para fazer fogueira Então tenho um facão Óculos polarizado Para proteger a vista Das risco artificial Tudo mais A proteção Sempre em primeiro lugar Kit de higiene Papel higiênico Sabonete Para a gente queira tomar um banho Na represa Levo também Uma cintinha catracada Que é para catracar Os equipamentos no caiaque Temos Duas facas Um alicate de contenção Equipamento que não pode faltar Farolete A gente tem que levar Se tiver um de capacete De pôr no capacete Também uma lanterna de cabeça É muito bom também utilizar Detergente para lavar as louças Eu sempre levo comigo Um rolo de barbante Precisa amarrar alguma lona Amarrar algum equipamento Fazer um salvavara No caiaque também Para não perder vara na água É muito útil A poita Para a gente parar o caiaque Caso haja alguma necessidade Transporte comigo também Um enxadãozinho Esse enxadãozinho aqui É muito útil Para você acertar O chão Para pôr a barraca Às vezes tem alguns gravetos Alguns galinhas De árvore Esse enxadãozinho Consegue Acertar o chão E não furar a colchonete Não furar esse colchão Essas coisas Então esses equipamentos aqui Não pode faltar Lembrando pessoal Que tudo isso daqui Vai dentro da bombona São equipamentos Que cabem tudo dentro Da bombona ali Que é o tubo Que eu uso A minha bomba É de 50 litros Um passaguá Que é muito bom Ele vai no caiaque Excelente Tem um passaguá A gente manuseia o peixe Para o lado de fora do caiaque Isso protege a gente De não tomar Uma fisgada Da risco artificial No peixe sacudir Então assim No caiaque Em primeiro lugar Segurança E falando em segurança Colete salva-vidas Só Colete salva-vidas Não pode faltar E uma coisa muito interessante Nesses coletes salva-vidas A gente carrega neles Apitos Por que que a gente Carrega esses apitos Nós vamos pescar Em várias pessoas E como a gente Pesca Mais ou menos 50 100 metros De distância De cada um Pode acontecer Algum imprevisto Com um Dos pescadores Aí a gente Tem um código Entre a gente Que se apita A gente ouviu O som do apito A gente retorna Tudo para o ponto De encontro Ali Para ajudar A socorrer Às vezes Pegou um peixe Que quer tirar Uma foto Bacana A gente apita E retorna Para fazer a foto Então É muito útil A gente ter Um apito De segurança Acoplado ao colete Tenho também Estojo De distância Artificial Esse estojo Aqui pessoal Eu tenho Aproximadamente Aqui Umas 60 80 iscas Essas iscas Aqui Tenho Isca de superfície Tem Zara Tem Stick Tem Soft Tem Meia Água Tem Barbelão Água de fundo Tem Shed Então Tenho Diversas Opções De isca Para a gente Ir experimentando Ao longo Da pescaria Geralmente Tem bastante Resultado Com As iscas Mais cítricas Dependendo Da água Se ela está Um pouco Mais turma A gente usa Coisas mais cítricas Quando a cor Da água Está muito Transparente A gente usa O branco Ou até mesmo A isca Transparente Então Dá muita ação Então Variedade De isca Sempre é Muito bem-vindo Aqui a bombona Como já mostrei Para vocês Uma bombona De 50 litros Onde a gente Coloca todos Esses equipamentos Dentro Para carregar No caiaque Levo Comigo Três Varas Caso Aconteça De quebrar Uma ou outra Tenho sempre Uma vara Reserva Esses três Kits Eu costumo Deixar montado No caiaque Uma com Isca De fundo Uma meia Água Outra de superfície Por que eu faço Isso pessoal Eu faço isso Pelo seguinte Às vezes você está Batendo uma isca E o peixe Está refugando Até você Trocar uma isca Para meia Água E arremessar De novo O peixe Pode ter saído Do ponto De pesca Então O que eu Geralmente faço Tendo em mão Se o peixe Está refugando A isca Eu largo a vara Do lado Com a isca Lá na água Mesmo Para não perder tempo Já pego A outra vara De meia água E já arremesso Em cima Então a possibilidade De eu pegar o peixe Ela é muito mais rápida Até o tempo De eu trocar Essa isca Eu gastaria Em média De 30 segundos Um minuto Dependendo da situação Eu fazendo a troca Da vara Eu não gasto Cinco segundos Para um novo arremesso Então geralmente Isso ocasiona Mais Possibilidades De pegar o peixe Pessoal Então é o seguinte Vou montar tudo Aqui dentro Da bombona Vou tirar O caiaque Do suporte Vou preparar Ele no chão E vou colocar A carga em cima E mostra Para vocês verem Como que vai ficar Essa carga Acoplada No caiaque E como a gente Vai fazer A pescaria em si Beleza? Então é isso aí Pessoal O caiaque Já está inteiro Carregado Como eu mostrei Para vocês Na bombona Está todos Aqueles equipamentos Que eu mostrei Na mesa Para vocês A única coisa Que não cabe Na bombona É a barraca Que ela vai aqui Atrás do banco Da caiaque Entre a caixa térmica A caixa térmica Que a gente vai levar Bebidas Água Para cozinhar A gente vai levar Alguns legumes Para salada Cebola Para fazer arroz Aquela presa Para preparar o almoço Então na caixa térmica Vai as bebidas E as comidas Que tem que ficar refrigerada Dentro da bombona Presa com a catraca Fica muito firme Não cai Se o caiaque Vier a tombar Essas coisas Ficam todas presas No caiaque Ele não solta No caiaque As varas Eu deixo elas soltas Estão na capa Mas elas ficam soltas Como vocês podem observar O remo O passaguá Fica acoplado No porta-vara traseiro Esse caiaque O Hunter Fishing Up Ele não é preparado Para esse tipo De expedição Então o meu caiaque Eu acabei fazendo Algumas alterações nele E algumas preparações Eu instalei nele aqui Dois portas-varas Frontais O qual ele não tinha Várias alças ômega Na parte frontal Traseira Para prender A bombona Que ele não tinha Eu fiz um sistema Aqui De poita Um sistema de poita Onde você amarra a corda E a poita Você consegue Estar levando ela Lá para o final Do caiaque Através da cordinha Então tem essa opção De poita Eu fiz também Aqui na ponta Do caiaque Um sistema De rede Com Alças ômega Para prender O meu estojo de isca Então ele fica Preso aqui também As iscas Que eu estou utilizando Com mais frequências Eu deixo Nos compartimentos Lateral Agora O estojo em si Para não atrapalhar Eu aqui no Pogpit Eu acabo Deixando ela Na ponta Que é mais fácil Para mim Estar manuseando E tendo mais espaço Eu levo um travesseiro Aqui também No assento Do caiaque Esse travesseiro Ele serve Tanto Para não doer A bunda Numa remada Tão longa Que a gente vai fazer Como serve Também de travesseiro Para mim dormir A noite Então eu deixo Ele embalado Num plástico Se vier pegar água Chuva Essas coisas Ele não molha Para mim Poder estar dormindo Durante a noite Beleza? Pessoal Então isso aqui É a preparação É o início De uma pescaria Toda vez Que a gente faz Uma pescaria A gente mostra Para vocês Lá no lago A gente mostra Para vocês No rio Pescando E nunca Eu gravei Para vocês Esse bastidor Esse bastidor O que me acontece Ele demora Mais que a pescaria Tem aproximadamente Uns 4 a 5 dias Que eu venho Preparando Um pouco De cada coisa Intercalada Com o meu serviço E hoje Como é a véspera Da pescaria Eu tenho que montar Tudo E preparar Para a gente Seguir viagem Beleza? Lembrando Pessoal Se você não é inscrito No canal Se inscreve Deixa seu like Isso ajuda muito A postar conteúdo E eu vou voltar Com vocês Agora No próximo vídeo Já lá Na pescaria Aí vocês vão estar Acompanhando a gente Montando o caiaque Em si Na beira da represa E começando A nossa expedição Beleza pessoal? Se inscreve aí Merece um like já Não deixa de se inscrever No canal Grande abraço Pessoal Até o próximo vídeo Espero vocês lá Tchau 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 Tchau